Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pé de Games e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de análise dos capítulos do mangá de Haikyuu. O capítulo dessa semana foi bem curtinho ali, bem, uma leitura bem rapidinha, só que ela trouxe altas emoções para a gente. Então antes da gente começar aquele recado de sempre, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo que é muito importante o compartilhamento para a gente chegar a mais pessoas, falar mais de Haikyuu, mais de animes, mais de games e estamos perto de chegar na nossa marca de 6 mil inscritos, então conto com vocês. E o capítulo dessa semana começa exatamente do ponto em que foi encerrado o capítulo da semana passada onde o Shijima faz um corte para cima do Hinata e a gente fica naquela, né, será que ele conseguiu defender? Será que não? O corte do Shijima veio tão violento que o Hinata precisou colocar tudo de si para defender essa bola mas ele não consegue receber bem ela e a bola volta direto para o campo da Adlers. E é engraçado que apesar de todo mundo que está ali assistindo a partida ter ficado imensamente impressionado com a jogada, né É divertido ver que na cara dos dois envolvidos com a jogada só ficou a cara da decepção. Do Shijima porque o ataque dele foi defendido e o do Hinata porque ele não conseguiu receber perfeitamente essa bola, né Claramente um falou para o outro, mas que filha da puta! A bola voltando então para a quadra do Adlers permite que o Kageyama possa armar uma nova jogada Só que o Shijima, assim como no jogo da Karasuno contra a Shiratorizawa, ele deixa a aura assassina dele falar por ele E a aura ameaçadora dele foi tão forte que até mesmo o Shirabu que estava assistindo a partida do celular ali Ele ficou tipo, manda para ele, manda para ele, manda para ele! Ele conhece bem essa sensação E todo esse paralelo da partida da Shiratorizawa contra a Karasuno continua Pois assim como naquele jogo, o Shijima quer esmagar o Hinata com todas as forças dele em quadra Enquanto isso, o Hinata não para de pensar no que ele precisa fazer Os pensamentos tomam conta dele, dizendo para ele no que ele precisa prestar atenção Na rotação da bola, no posicionamento, no tensionamento dos músculos Até que ele... Você sente ele parando por um momento Ele se vê de volta na praia, o lugar que mudou ele O lugar onde ele aprendeu a prever o imprevisível, assim como o ataque que está vindo aí E quando a bola vem, o Hinata juntando tudo pelo que ele passou Todo aprendizado que ele adquiriu nesses anos todos, fazem com que ele ponha a bola no ar Todos do time ficam de boca aberta, o Shijima fica doido E até o Saksa fica de rabo de zóia falando tipo, ah não fica se achando não A galera vai à loucura e quando o espectador fala que foi sorte a bola ter ido para cima do Hinata O Tanaka lembra de um momento que o Nishinoya fala lá no capítulo 191 Quando ele está se referenciando ao Yaku, o líbero da Nekoma Que ele fala que os melhores defensores não são os mais chamativos Ou seja, nada disso é sorte, mas sim muito trabalho duro do Hinata Ele está ali naquele momento, é reflexo de tudo pelo que ele passou Ainda mais que logo depois o treinador Yukai percebe que todo o seu modo de se defender Todo o seu modo de pensar, se baseia nos seus pés Que ele aprendeu a firmar no chão por causa da areia Lá no volei de praia E o Dait ainda completa que ele nunca deixa os seus joelhos tombarem no chão Nunca deixa encostar os seus joelhos no chão Fazendo um paralelo direto lá na partida contra Kamamedai Que o Hinata foi de joelhos ao chão por causa da febre Que ele acabou ficando doente E o Takeda Sensei diz pra ele que tudo aquilo era vôlei E se vocês me permitem eu quero ler todo o trecho do Takeda Sensei pro Hinata Porque ele faz muito sentido aqui E é uma mensagem tão forte que eu não quero deixar pra trás nenhuma palavra do que ele falou Você fica duas vezes mais alegre por jogar do que os outros Porque não pôde jogar durante o ensino fundamental E tenho certeza que isso torna tudo ainda mais frustrante Por isso, está me ouvindo Hinata? Lembre dessa sensação Com certeza haverão momentos em sua vida quando você se sentirá assim de novo Haverá momentos onde não terá nada que você possa fazer Sempre que isso acontecer, preste atenção E grave em sua mente Você disse que algum dia venceria a medalha de ouro E não só uma Agora, você sabe que existem muralhas que não podem ser superadas apenas com um esforço descuidado Quando chega a hora, o que você precisa é de conhecimento, lógica e pensamento Hinata, agora isso também é vôlei Pense em como vencer Seu corpo com certeza vai crescer Mas, num esporte onde se compete numa rede alta Num mundo onde pessoas de 1,90 são consideradas baixas Você, com certeza sempre, será pequeno Precisa entender que terá menos chances que os outros Mas que precisa agarrá-las Se certificando que nenhuma nunca escape Você, dentre todas as pessoas Você, precisa estar sempre na melhor condição possível Para que possa sempre estar na linha de frente Quando tiver a chance Não, nada disso Não, nada Porco Quem é? A hora ların E Não A hora Isso A hora Não é um problema! Não é um problema! Desculpe... Desculpe... Eu acho que é o meu. Este é o meu. Shinata Shouyo! Eu estou esperando você! Então temos o título do capítulo 398, que é aquele que quiser subir as escadas precisa começar por baixo. Numa tradução bem literal. Então esse capítulo basicamente traz a combinação de tudo pelo que o Hinata passou. Todas as frustrações, todas as derrotas, todas as vitórias, tudo aquilo que ele acertou, que ele errou e traz ele até esse momento. Principalmente contando com a parte do timeskip que nós não vimos acontecer. Ele passou por muito mais coisa, ele se frustrou por muito mais coisa. Até porque a gente sabe que logo depois do Nacional veio a seletiva de Miyagi e eles perderam para a Datekou. Então só aí já tem muito mais coisas para ele aprender. E tudo isso, assim como o Takeda falou, ele foi memorizando essas coisas. Ele foi internalizando para que ele não cometesse os mesmos erros. E para o Brasil foi uma opção que ele teve para poder evoluir ainda mais as suas habilidades. Tem um trecho do Takeda Sensei que ele fala justamente isso, que para você ser alguém forte, ser alguém grande, você precisa ser humilde o suficiente para começar por baixo e pavimentar isso em uma certa ordem, em certas etapas. Então você precisa preencher o básico para depois você subir mais e mais. Você precisa pavimentar uma base sólida para isso. E o Hinata, como todo mundo sabe, ele não teve esses fundamentos básicos no fundamental. Ele teve que jogar por si só, ele teve que treinar por si só. Então ele estava muito sozinho, ele não tinha nenhum direcionamento. Ele fazia o que ele achava que ele tinha que fazer. Ele sabia pular. Essa é a primeira coisa que ele fala praticamente no anime. Eu sei pular. E é isso que ele treinava. Então ele não tinha a base, ele não tinha essa base sólida para ele conseguir subir as escadas gradualmente. E ele foi conseguindo isso dentro da Karasun. Aprender aos poucos ali a cortar, pular, se posicionar, defender da maneira adequada. E isso demorou muito tempo. E ele sabia que isso se tornou a sua maior fraqueza. E tanto que ele foi para o Brasil para poder tirar essas fraquezas ou diminuir elas. Poder se desenvolver melhor. E é muito interessante você ver aqui o contraste das coisas. Principalmente porque esse capítulo em específico é um duelo direto do Hinata com o Ushijima. Enquanto o Ushijima desde pequeno treinou com seu pai. E seu pai ensinando todos os fundamentos do vôlei. Ele foi para uma instituição forte. Então ele pavimentou todo. Ele fez uma base sólida ali na vida dele. E aí ele foi ficando cada vez mais forte. Até que chega um determinado momento em que ele fala que ele precisa sempre estar renovando essa força. Fazendo coisas diferentes, trazendo coisas novas. Não dá para ele ficar somente com um tipo de força. Enquanto o Hinata ele tinha entre aspas a força. Ele tinha as aptidões ali acima. Tanto que ele tinha um físico completamente invejável. Só que ele não tinha o básico. Então não tinha como ele galgar novas posições. Se ele não tinha um chão sólido para se apoiar. É interessante ver também que o Hinata ali no momento em que ele está não em total desespero. Mas ele está com a cabeça muito cheia. Ele volta para o ponto em que ele tem ali como referência para espairecer. Que é a praia do Rio de Janeiro. Onde ele aprendeu a se acalmar. A conseguir ver tudo que estava acontecendo em quadra. Que foi definitivamente o lugar que mudou ele. Assim como eu havia falado. Então os capítulos continuam vindo fechando certos arcos. Certas rivalidades que o Hinata foi criando no decorrer. E meio que encerrando esse ciclo para começar novos ciclos. O Kageyama continua completamente apagado. Ele não aparece de jeito nenhum. Eu até senti ele meio manso demais. Eu sei que não vai ser muita gente que vai concordar comigo. Mas eu gosto de ver quando o Kageyama toma o protagonismo. Ver ele ali se rendendo entre aspas ao Shijima. Me deu um negócio meio estranho assim. Porque tipo tá beleza. É o capítulo do Shijima. Não tem muito o que questionar nesse sentido. Mas eu estou sentindo muita falta do Kageyama. O Kageyama aparece como o chefe final. O boss final da parada. E ele está completamente sumido. Ele ficou praticamente 3 sets sumidos. E a pergunta é. Ele vai voltar no quinto set para resolver a parada. Para resolver a partida. Será que teremos um quinto set para ele aparecer? Ou a Furudate vai resolver botar ele de volta no jogo aqui? E cada capítulo que passa. Me faz sentir que. Ainda mais que o time skip foi um erro. Sabe? A Furudate está dando esses indícios. De que ela quer acabar logo com o mangá. E a gente ainda não sabe porque. Se é que vai saber um dia. Por que ela quer acabar tão rápido com esse mangá. Mas. Ter o segundo ano do ensino médio. Teria dado tantas possibilidades. Teria tanto crescimento para os personagens. Sabe? O time skip. Foi. Foi tipo uma quebra muito. Ah. Muito frustrante. Por assim dizer. Não sei se vocês concordam comigo. Se sim. Ou se não. Deixa aqui na caixa de comentários. Se eu quero saber a opinião de vocês. Mas. Eu. Eu acho que o time skip. Ele. Não deveria ter acontecido. Pelo menos. Não naquele momento. Talvez posterior. E aí. Mostrado. Uma. Um arco de. De profissional. Talvez da seleção. O que nós sabemos. É que esse. É o último arco. Então. A gente não sabe até onde. Que. Ele vai. Se ele vai se entender mais. Para depois. Dessa partida. Ou não. Mas. Eu não esperaria tanto. Assim. Alguma coisa acontecer. E meio que. É o que eu tinha falado. No capítulo anterior. A gente meio que. Tem que aproveitar. Esse momento. Que é o que a gente está. Tendo. Infelizmente. Não me entendam mal. Achei muito foda o capítulo. É muito da hora. Ver o Hinata. Conseguindo vencer. Os seus adversários. Mas. Eu acho. Que precisava ali. De um pouquinho. Mais de tempo. Para desenvolver. Essas coisas. Sabe. Parece que foi. Uma. Uma. Quebra muito. A bruta. Sabe. Do fim. Do primeiro nacional. Que a gente acompanhou. Para esse momento aqui. Eu sei que teve ali. Um pouco. Do desenvolvimento do Hinata. Tanto no Brasil. Conversando com outras pessoas. Mas. Você sente. Que dava para ter mais coisa ali. E não é uma crítica direta. A Furudate. Ou ao mangá. Eu só acho. Que. Que poderia ter sido. Um pouco mais. Mas não sou eu. Que. Que faço as escolhas aqui. Infelizmente. Haikyuu. Tá acabando. E só me resta aceitar. Inclusive. Foi anunciado. Junto com o próximo volume. Do mangá. O Haikyuu. Setsuban 12. Que ele vai ser uma graphic novel. Que vai contar. Uma historinha ou outra ali. De fatos que aconteceram. Dentro da história. Mas que a gente não viu. Eles totalmente né. Até onde. Foi dito os rumores. Que vai contar um pouquinho. Sobre. A despedida do. Do. Do Hinata. No Japão né. Quando ele vai para o Brasil. Ele se despede. Dos seus amigos. E também. O evento. Que o. Atsumumiya. Ele cai. Logo. Quando. O foco. Vem para. A Black Jackals. Né. Que o Atsumumi. Tá triste. Porque ele. Porque aparentemente. Ele caiu. Num grande evento. E a gente vai saber. Um pouquinho mais. Sobre essas histórias. Bom pessoal. É isso que eu tinha. Para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal também. Compartilha esse vídeo. Com seus amigos. E nas suas redes sociais. No seu Whatsapp. No Facebook. No Instagram. Em tudo. Me marca. Que a gente reposta. E a gente vai crescendo juntos. Tá. Muito obrigado de coração. Deixa aqui nos comentários também. A sua opinião sobre o capítulo. Quero saber se você gostou. Ou se você não gostou. Ou quais foram as suas impressões. Se eu deixei passar alguma coisa. Comenta aí. Para a gente poder debater um pouquinho mais. E enriquecer ainda mais essa conversa. Muito obrigado de coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Ou na próxima gameplay. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Também no meu Instagram. E no meu Twitter. Para a gente conversar ainda mais. Sobre diversos assuntos. HECU. Games. Animes. Etc. Filmes. Séries. E a gente vai. Falou pessoal. Tchau. Tchau.